Dívida Global e o Fim do Mundo A dívida global subiu ao valor de 280 trilhões de dólares. Essa dívida toda faz com que as economias não cresçam e acabem aumentando as dívidas e prejudicando a economia. Segundo o IEF, que reúne 400 bancos em 70 países, a dívida global aumentou mais rápido nos últimos anos e além do que se previa após o início da pandemia. Esse valor não tem precedentes. Nunca o mundo criou um valor de dívida tão grande. A dívida no mundo é 3 vezes e meio o produto de todo mundo em um ano, fazendo esse valor ser perigoso para a economia, pois tem que ficar rolando os prazos das dívidas e os juros vão sendo colocados e a dívida vai aumentando. Carmen Reinhardt, economista-chefe do Banco Mundial, disse Uma crise silenciosa está ganhando força e pode prejudicar a reputação nos próximos anos. Embora nem sempre inclua pânico e corridas, ela impõe cúspitos múltiplos. A reestruturação e a recapitalização dos bancos para restaurar a solvência podem ser caras para governos e contribuintes e os novos empréstimos tendem a permanecer deprimidos, reduzindo a atividade. A crise de crédito também tem efeitos distributivos, porque atinge de forma mais aguda as pequenas e médias empresas e as famílias de baixa renda. Pesquisas demonstram que o endividamento gera crises financeiras e compromete o futuro. O FMI define Com o esperado aumento das falências, parte da dívida privada pode migrar para o setor público por meio de resgates financeiros. Em resumo, os países acabam tendo a dívida. E sabendo disso, os bancos fazem com que as empresas privadas se endividem, pois assim o prejuízo recai nos governos. Isso pode gerar uma crise financeira, como a queda da Bolsa em Nova Iorque. O FMI declarou Nesse contexto, as expectativas de inflação podem aumentar muito rapidamente, uma vez que os governos comecem a incorrer em grandes déficits fiscais. Possivelmente o processo que se está chamando de estagnação secular, que define ser a desaceleração da produtividade, menor intensidade de capital para projetos lucrativos, envelhecimento e baixo crescimento populacional, com o aumento da expectativa de vida e a piora da distribuição de renda, seriam fatores de freio ao consumo. Em resumo, o que se tem é a quebra do sistema de capital e uma necessidade de intervenção dos governos em injetar dinheiro que não possuem. Essa crise não se tem como gerir, pois é global. Assim, ela vai diretamente no núcleo do sistema econômico mundial. E a desordem econômica pode gerar desordem social, com o caos em grupos que podem passar fome e muitas dificuldades. Isso é definido claramente na Bíblia como o efeito da quinta taça. Mas muitas pessoas podem não aceitar o fato. A questão é simples. Com tais sistemas caóticos, somando as doenças e a destruição da natureza, o futuro que se apresenta ao mundo não é bom. Assim, ou Jesus volta, ou o caos poderá dominar completamente o mundo. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdassaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.